Gostaria de saber se toda criança que tem os direitos violados será pedófilo na vida adulta. Bom, a primeira coisa a observar aí é que a gente não costuma utilizar as palavras todo, nenhum, sempre e nunca quando se fala de espírito. A gente reserva essas palavras para Deus. Todos, nenhum, sempre e nunca a gente não utiliza na realidade para os fenômenos que envolvem o espírito humano. Porque isso seria uma generalização absoluta. Então a gente poderia dizer assim, há mais das vezes, frequentemente, é muito comum, espera-se que, mas todas, é muito grave. E a sua pergunta diz que todas serão abusador. Então isso já mostra que aí você não deu escape para nenhuma outra possibilidade. E a gente sabe que isso também não é verdadeiro. Porque muitos espíritos reagem de maneira diferente. Eu vou tirar a questão do abuso e vou colocar outro. É muito comum determinadas crianças que passam pelo trauma da separação dos pais. Ela é pequena e os pais se separam. E isso gera sequelas nas crianças. Mas seria errado dizer que toda criança de pais separados obrigatoriamente fica sequelada. Não. Existem muitas pessoas que os pais separam, mas são espíritos que possuem uma certa capacidade de resistência muito boa. Os pais separados conseguem auxiliar o equilíbrio da criatura e ela segue sem sequelas, sem traumas em função disso. Então não dá para a gente dizer isso, que toda pessoa que foi abusada obrigatoriamente vai ser um pedófilo. Não. Existem muitos que vivem essa experiência e se corrigem na vida no sentido de dizer assim, eu vou fazer uma outra história. Apesar de eu ter passado por isso, eu vou corrigir a possibilidade de eu fazer isso tomando uma história diferente. E por que é que é comum o abusado se tornar um abusador? Não é por vingança. Ele não faz isso por desejo de fazer ao outro o que fizeram. É porque aquilo que acontece comigo e que ocorreu na minha história, eu deixo de ver aquilo como monstruoso porque faz parte da minha vida. É uma coisa que é próxima de mim. Então, como é próximo de mim, eu não vejo com tanto freio moral. Porque eu vivi essa história. Então eu acho que isso é uma coisa que, na minha ótica, é comum. Então eu acabo praticando porque eu tiro o freio do que poderia ser. É como, por exemplo, uma pessoa que comete um assassinato. Os psicólogos e até os próprios apenados falam isso. Depois que você comete vários crimes, você começa a matar sem ter mais nenhum tipo de freio, porque aquilo para você se tornou banal. Não há mais aquilo. Então você vai matar uma pessoa, você está louco, vai matar uma pessoa. Então você acaba achando aquilo natural. Você vai se acostumando com aquilo. Então o que ocorre com a pessoa que é abusada é que ela, em função de ter vivido a experiência, na cabeça dela, aquilo não é tão estranho. Então ela acaba realizando esse ato. Ela tem uma tendência de poder fazer isso no futuro, mas não porque obrigatoriamente isso seja por um processo de vingança. Mas muitos espíritos acabam repetindo. Não é só na questão do abuso. Várias outras. Você repetiu, teve uma experiência, a tendência é você achar aquilo de certa maneira natural. Mas não dá para a gente dizer isso. É até muito distante do que acontece em muitos casos de pessoas que experimentam isso e até se trancam. Tem uma vida sexual profundamente sequelada por conta disso. Não querem ter ninguém. Se fecham. Outros conseguem lidar com isso, saem dessa condição e vivem uma vida de razoável equilíbrio, apesar dos traumas que viveram quando criança. Depende muito de cada pessoa. Por isso que a gente não pode generalizar, dizendo que todas vão passar por essa circunstância.